olá meus amigos e amigas um forte abraço a todos vocês olha só gente aqui que situação soltei aqui meus pintainhos para comer umas folhinhas aí aqui tem dois pichaninho dois gatinhos olha só esse aqui é o hotel e aquele é o arisco esse gatinho apareceu aqui bem magrinho minha esposa começou a dar comida para ele comprou ração e ele cresceu tá fortinho e eles vêm para cá para um dos pintinhos e está ali ó eu já espantei uma vez ele porque o nome arisco foi eu coloquei porque ele está aqui com a gente há uns seis meses e o máximo que a gente encosta nele é um metro ele olha olha só ali ó ó ele fica de hoje os pintainhos também tô de olho nele aqui ó ó se deixar aqui ele pega os pintainhos eu tô aqui pastorando aqui bonitinho aqui ó e a sua gente que linda aqui os pintainhos ó vai ser uns galo é quase tudo macho era era 29 eu eu fiz aí uma doação eu dei aí o o restante ficou só 12 pintinhos mas eu vou ficar de olho que tá com as orelhas balançando ali ó o teu já desistir ela foi embora ele tá ali ó tô aqui só olhando olha olha pra galinha tá lá isso aqui é um pé de um pé de salsinha né ele cresceu flor ou outra feita sementinha bom eu eu vou espantar o gato porque para ele não ficar aqui muito tempo não quer ver eu cheguei a peça aqui ele não tá risco aí ele já corre ó vai embora ele está aqui de volta outra vez ó os pintinho ali ó e ele tá de mirada olhando para mim e para os pintinhos e aí e aí oi nele porque eu tô deixando assim que eu tô perto se um dia eu esquecer o portão aberto esse gatinho fica aqui então tem que saber a reação deles né é isso aqui ó tem que saber o que estão o gato a gente é um caçador então tem que saber o gato a gente é um caçador então tem que saber o cadê o arisco o arisco sumiu lá está ela lá escondidinho lá lá e hotel tá aqui ó o hotel tá indo devagarinho o olá tchau olá 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 ó seu而已 tá nós tá mandando bot alguma coisa só sei que o céu tá aqui ó E o arisco lá. Bom, mas antes que ele faça alguma coisa, vou pôr os pintarinhos para dentro. Tô dando aqui uma raçãozinha. Coloquei os gatos para ir embora, antes que ele pegue a água. Eles não estão nem aí para a ração, quase. Porque eles querem a minha folhinha. Pois então, meus amigos, minhas amigas. Chegamos por aqui. Agora já moemos o milho para os pintarinhos. Agora vamos pôr isso para dentro. Um abração para vocês. Todo dia cedinho, antes de trabalhar no canal Rob do Zé, ou Zé Maria Lima, a gente não quer entrar não. A gente põe os pintarinhos para dentro. Um molho milho para eles. Quero criar esses pintarinhos sem ração. Só com milho, gente. A ração. Olha. Aqui. Estão tudo aqui na ração agora. Então um abração. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.